Nesse vídeo eu vou compartilhar com você algumas frases, algumas afirmações que irão programar a sua mente para prosperar, para você ganhar um valor específico, enfim. É um pouco abrangente que você pode utilizar isso que eu vou te explicar aqui de algumas formas. Primeiro, se tiver um pouco estranho a iluminação e tal, não repare por favor, estou em um ambiente que não costumo gravar. Estou em um clube onde eu gravo normalmente, só que está chovendo, as melhores áreas para gravar normalmente são ao ar livre e tal. Então, se tiver um pouco estranho é por causa disso, mas acredito que de qualquer forma vai ser útil essa nossa conversa aqui. Bom, eu separo normalmente essa questão da programação mental em etapas. Por quê? Acompanhando aí os livros que você possivelmente já leu, os conteúdos que você já assistiu, você sabe. Para ter um determinado valor específico, isso serve para tudo. A gente concentra aqui mais na questão financeira. Mas para ter um valor específico ou para ser algo até mais abrangente, como prosperar mesmo, você precisa ter o quê? A sua mente já, vamos dizer assim, programada para aquilo. Ou seja, você acreditar que essa já é a sua realidade. Só que, por que que, boa parte, eu diria até que a grande maioria das pessoas não conseguem isso? Porque elas queimam etapas, tá? Elas queimam etapas. E eu separo essas etapas em três. A primeira dessas etapas é a etapa do desejo. A etapa do desejo. Como assim? Cara, muitas pessoas não têm o desejo de enriquecer. Muitas pessoas. E eu já fui uma delas, tá? Então, dependendo, é preciso você perceber como que você é nesse sentido. E uma forma bem fácil de você perceber é vendo se você consegue falar isso. Por exemplo, eu quero enriquecer. Eu quero ficar rico. Você consegue falar isso? Você consegue falar sem ter um incômodo? Sem ter uma coisa aqui meio que te falando que é errado? Então, essa é uma forma de você testar para ver se você já tem esse desejo. Caso você sinta algum incômodo, e aí você vai usar as técnicas para inicialmente criar esse desejo. Você deve saber, eu tenho aqui um combo de reprogramações, que é o Destrave e sua prosperidade. São vários áudios que vão te auxiliar, te auxiliam aí em cada uma dessas etapas, tá? E aí são várias frases. Várias frases, tudo de forma subliminar, que facilita bastante. Se você já adquiriu o Destrave, use aí que já vai resolver a sua questão. Se você não adquiriu, tem o link aqui. Mas caso não seja o seu momento, como que você pode fazer isso? Uma frase que você pode usar é exatamente a seguinte. Por que eu tenho o desejo de enriquecer? Por que eu quero tanto enriquecer? Algo nessa linha. Aí você vê o que faz mais sentido, que frase que te deixa mais confortável. Por que eu desejo tanto enriquecer? Quando você vai repetindo isso constantemente, isso vai criando em você o desejo, né? Que é essa primeira etapa, tá certo? Eu já expliquei algumas vezes, né? O porquê dessa palavra porquê no início, né? É que isso é uma aformação, e uma aformação entra mais facilmente na sua mente subconsciente. Ok? Beleza, mas pode ser que você não precise disso. Pode ser que você fale, Fabrício, o que eu mais quero é enriquecer. Eu não tenho problema com relação a isso. Beleza, aí você já pode ir para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? A etapa do crer que é possível, tá? Porque, lembrando, isso às vezes é uma das travas, tá? Às vezes você já tem o desejo, só que você quer ir já direto para a etapa final, que é o afirmar que já tem, que já é, mas lá no fundo você não crê realmente que é possível. Ou, ou às vezes você crê, e aí, quando eu falo sobre isso, eu sei que tem algumas pessoas que ficam chateadas, mas eu não me importo, tá? Se eu me importasse, eu não teria feito um vídeo como fiz alguns tempos atrás aí, falando de assuntos que você, se acompanha aqui no canal, já sabe. Então, algumas pessoas têm a questão de acreditar que é possível enriquecer, só que acreditam que é possível somente ganhando, sabe? Ah, eu vou, eu acredito que é possível, mas somente através da loteria, por exemplo. Isso é um problema, tá? Quer dizer que é errado a questão? Não, não tem nada de errado, nada disso. Só que se você acredita que essa é a única possibilidade, você está se limitando. Você está deixando um mundo aí de infinitas possibilidades que existem, né? Você deixa esse mundo pra lá e fala, não, eu quero se for desse formato aqui. E nesse formato já tem muita gente querendo também. Então, você entra ali numa competição que é um pouco complicado. Bom, como que você cria essa crença do é possível? É com o que eu chamo do PPP, né? Por que é perfeitamente possível? Por que é perfeitamente possível? Isso é estrondoso, tá? O potencial, o poder que tem essas três palavrinhas. Por que é perfeitamente possível? E aí você pode colocar, por que é perfeitamente possível eu enriquecer em tão pouco tempo? Eu gosto de usar essa palavra de em tão pouco tempo. Por que é perfeitamente possível eu ganhar 10 mil reais por mês daqui a pouco tempo? Então, o por que é perfeitamente possível é uma forma de você criar em você essa crença do é possível. E só tendo a crença de que é possível, você consegue ir pra terceira crença, que é a crença do já é real. Eu já tenho, né? E aí como você cria essa crença, uma das formas de fazer isso é o como eu consegui. Como eu consegui x coisa tão rapidamente, né? Eu falei que eu usei isso especificamente pra esse canal aqui do YouTube. Quando a gente tava numa média ali de visualizações de 150 mil visualizações por mês, a gente colocou uma meta de 2 milhões que nunca tinha alcançado. E aí o que aconteceu nesse sentido? O que foi feito? Como eu consegui que o meu canal chegasse a 2 milhões de views por mês em tão pouco tempo? Foi o que eu usei pra crer que aquilo era real. E a gente alcançou em 2 meses, a gente alcançou, não chegamos nos 2 milhões, mas chegamos em 1 milhão e 700 mil. De 100 mil pra 1 milhão e 700 em apenas 2 meses. Então essa frase certamente me ajudou bastante. Bom, mais importante que as frases em si é você entender o conceito por trás disso, tá? Eu particularmente trabalho dessa forma, com essas etapas. E aí você aplica essa técnica baseado na etapa que você está. Fez sentido aqui essa conversa? Espero que sim. Se você ainda não adquiriu, clica aqui pra conhecer e se fizer sentido, adquira a reprogramação de Estrava e Sua Prosperidade, onde você vai programar somente pra prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática pra que nunca mais falte dinheiro pra você. Clica aqui pra saber todos os detalhes. É isso, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.